Carvon Lind elaborou a primeira geladeira doméstica da história. Os sistemas sempre eram gigantes, não era possível para uma residência. Com o surgimento do motor elétrico, ele conseguiu fazer algo compacto, usando, em sua ideia inicial, ele fechou o ciclo de um fluido refrigerante, no caso, ele usou amoníaco com éter metílico como fluido refrigerante, injetando esse produto dentro de uma tubulação fechada, onde continha uma peça chamada condensador, que seria representada esta. A função do condensador, como o próprio nome diz, é transformar o vapor que está dentro dela em líquido, causando a troca de calor com o ambiente externo. Então, o ar que está por fora, tem que estar a uma temperatura inferior ao vapor que circula internamente a esses canos. No caso do nosso protótipo, não é possível usar mais esse tipo de gás, por ser venenoso. Então, a Dupont inventou este outro gás, que seria o R-22, que está com seus dias também contados, por afetar a camada de ozônio. A sua composição química seria cloro, de flúor e metano. Seria cloro, flúor e metano na composição. Esse protótipo eu montei exatamente como era, no projeto dele, só com algumas coisas que talvez foram inventadas depois, como nesse caso, nesse termostato. Foi Carrier que bolou o primeiro termostato, foi numa sequência. Eu estou usando uma contatora para dar partida no sistema. Meu sistema consiste deste condensador. O evaporador, que seria o ponto onde gilaria, ficaria internamente na geladeira, apresentado por essa mola, toda de cobre, onde vai ocorrer a expansão do gás que está dentro dele. Aí temos este cano fininho, que se chama capilar. A função dele seria um dispositivo, é uma restrição à passagem do gás. Ela é proposital para manter a pressão alta do lado do condensador e baixa do lado do evaporador. E todo o sistema circula o fluido através desse compressor, que seria um motor elétrico acoplado a um pistão que bombeia esse gás para o sistema. No momento eu injetei o gás, eu uso esses manômetros para verificar qual a pressão que está internamente no sistema. Aqui eu estou medindo a pressão de baixo, que seria dentro do evaporador, mas como o sistema está parado, todo ele está com a mesma pressão. No momento ele está com 110 PSI. Se eu olhar na tabela aqui, a própria Dupont fornece, de pressão e temperatura, se eu verificar aqui, R22. Eu faço correr a régua em sentido a pressão, aqui embaixo. No nosso caso está dando 110 libras. Se eu correr e cruzar com o do gás, significa que ele está em 22 graus. 22 graus. Então, é essa temperatura que está o ambiente agora, no momento. No todo o sistema está com 22 graus. Se o dia for aumentar a temperatura, a pressão vai aumentar acompanhando. Então, a intenção de cá, o Von Linden, foi causar uma pressão mais alta no condensador, que seria essa peça, fazendo com que a temperatura aumente para uns 50 graus, ou 48, normalmente 15 graus a mais do que o ambiente, para que a temperatura saia do condensador para o ambiente. O evaporador, se eu manter a pressão bem baixa, a temperatura vai ser bem baixa também. Então, a saída do gás seria esse ponto, que foi soldado aqui, está entrando para dentro do cano mais largo. Eu vou dar a partida no sistema, só para vermos o que acontece. Então, estou ligando, a pressão já começa a baixar. 30 libras, 25 PSI, 20, a temperatura já está bem baixa. A tendência é começar a congelar no cano. O condensador está bem quente, já dá para sentir, a pressão está bem. está começando a branquear no evaporador, está saindo fumaça. Uma temperatura bem baixa, porque o R22 funciona com menos 40, se eu soltá-lo em uma atmosfera. aqui ele não vai ter essa temperatura, porque a pressão ainda está umas 10 libras, não chegou a zero, para atingir. Ele está com 15 libras. Está congelando o cano. Enquanto o sistema continua, eu vou explicar mais ou menos a parte elétrica. Vou colocar essa contatória para dar a partida no motor. Esse motor ele é monopásico e dá 220 voltas. Eu vou usar o motor da LG. Ele tem uma potência de arranque boa, mas ele necessita dessa pressa, que se chama capacitor. Ela ajuda na partida desse compressor. Ele tem dois enrolamentos, um auxiliar e um principal. O auxiliar ele não suporta muito tempo ligado, ele poderia queimar. Então foi usado um relé, esta peça, que tem a função de dar a partida no motor. Ela interliga o capacitor por alguns segundos e desliga ele. Essa moeda que está aqui do lado seria um protetor térmico. Ela está sentindo a temperatura na carcaça. Se o carro passar o limite, ela vai desarmar, protegendo o motor. Aqui no momento, eu coloquei esse sinalizador indicando que o termostato está acionado. Mesmo a contatora ligada, não quer dizer que o motor continue. Ela depende da temperatura que está em cima dessa peça. Aqui eu tenho uma chave de partida. Eu ligaria o sistema. E aqui eu corto a energia desligando a contatora. Essa peça, essa ligação se chama selo mecânico. Uma vez ligada, ela só para se eu abrir um dos fios que alimenta a bobina da contatora. A temperatura aqui já não não é fácil manter a mão porque está muito quente. Nossa evaporadora já está congelando quase que completa. eu ainda vou acrescentar um pouco mais de gás no sistema através desse registro. meu sistema subiu para 20psis. se eu conseguir enclausurar essa peça dentro de um isopor eu transformaria em um freezer o mesmo. Então, eu tenho quatro peças tocando o sistema. compressor, condensador, evaporador e dispositivo de expansão. No caso, tubo capilar. Esse último tubo eu fiz proposital. Ele é um reservatório de líquido. Ele só é uma segurança para que o líquido não consiga entrar para dentro do compressor. isso poderia causar a quebra do seu pistão. Esse é o princípio termodinâmico que Carl Junger projetou.